O RACE E sem mais delongas Já vou começar aqui com o Meteoro O Doomsday da Sorceress Em termos de dano É a melhor skill do jogo Tem o maior coeficiente de attack power Tem tripods absurdos Que aumentam o dano dessa skill Você pode inclusive reduzir a requisição de mana Pode ser melhorado com o engraving de all out attack Enfim, é uma skill absurda 14 metros de alcance Tem stagger mid high Tem party break level 2 É claro, tem uma demanda de cash time E demora pro meteoro cair Mas eu tô elegindo essa skill Justamente pelo dano bruto E essa é a minha habilidade Número 1 do nosso personagem hipotético Habilidade mais roubada do jogo Número 2 O counter gun lancer A habilidade do gun lancer Que é uma habilidade que te deixa 2 segundos em postura defensiva E se você toma dano Você contra-ataca Durante esse tempo você ganha 100% do seu HP máximo Como escudo Sim, a sua barra de vida Ela dobra de tamanho Por conta do escudo Ele tem party break level 1 Stagger mid high Super armor Imunidade a tudo A tudo Você tem imunidade a atordoamento A mesma imunidade que você ganha Quando você usa o seu awakening A mesma imunidade que você usa Quando você usa a sua barra de espaço O gun lancer tem Isso aqui Essa habilidade é o motivo Pelo qual o gun lancer Consegue ficar na frente do Valtanda Na chifrada dele Ignorar completamente Todo o dano do boss E muitas mecânicas Então tá aí Como o número 2 O counter gun lancer Que ainda tem muitas opções Interessantes aqui De bufar O seu próprio ataque Ou aumentar O dano que você causa também Contra os bosses Caso você Contra-ataque eficientemente A habilidade mais roubada Do jogo Número 3 Holy Protection O paladino Traz isso aqui Pro nosso kit De forma sensacional Um alcance de 24 metros Basicamente Todo mundo da sua party Vai ganhar Esse escudo maravilhoso Que é um escudo De 20% Do seu HP Máximo E ao final do efeito Ele vai restaurar 8% Da vida de todo mundo Além disso Você tem Tripod Pra aumentar A velocidade de movimento E pra dar Purify Nos seus amigos Tirar Um debuff O último debuff Que foi aplicado Skill mais roubada Do jogo Número 4 A skill de mobilidade Que a gente escolheu Foi A Dark Axel Que é a skill Da Deathblade Tá bom? São 12 metros De movimentação Com animação Bem rápida E você pode colocar No tripod De aumentar o ataque speed Em 15% Opção de tenacidade Para se você quiser usar No PVP Ou contra monstros Que te derrubam É uma das únicas skills Do jogo Que tem tenacidade Na skill de mobilidade E também A possibilidade De você adicionar Dano extra Colocando 30% de crítico Mais 50% de crítico 80% de crítico E um ataque final Que derruba O oponente Lança o oponente Ao ar Além disso Dark Axel Por padrão Empurra O jogador adversário Que é um efeito De stagger Um efeito Que conta Como deslocamento É um crowd control É um controle De grupo De nível 2 Que é extremamente Forte Para o PVP Então Dark Axel Fica aí Com a nossa Deathblade Como skill De número 4 Quinta skill Mais roubada Do jogo Red Dust Do Berserker Você tem a possibilidade De diminuir o cooldown Colocar sangramento E também Colocar o efeito Para ser utilizado Com a party inteira 12% de aumento De dano Para todo mundo Ou você pode trazer Somente o seu dano Em 24% Por 6 segundos Com um cooldown De apenas 20 segundos Mesmo tendo sido Mexida no último patch De balanceamento Continua Uma das melhores Habilidades do jogo Para self buff Inclusive Ele pode causar Bastante dano Agora é menos situacional Por conta dessa modificação Antes aumentava em 30% O seu dano Porém 30 segundos De cooldown Transformava um Red Dust Em meio que uma bomba Você tinha que ter Todos os seus cooldowns Prontos o tempo inteiro Antes de usar o Red Dust Agora você pode usar ele De uma maneira mais fluida Excelente habilidade Habilidade Roubadíssima De debuff Tá? A categoria debuff Aqui fica Por conta Da nossa Lance Master Da nossa Glavier Que é a Shacklin Blue Dragon Uma skill De dano alto Uma skill Instantânea Que acerta Em área E debuff O boss Em 18% De resistência Negativa A críticos Ou seja Todo mundo Da sua parte Vai critar 18% A mais É muito Muito Roubada A melhor skill De counter Do jogo Fica por conta Do destroyer Com dread Knot Tá bom? Ela tem Algumas características Muito interessantes É uma skill De animação Longa Então você permanece Batendo ali Por duas Ou três vezes Caso você coloque O tripode De violent hammer E você não pode Ser derrubado Por conta Da tenacidade No primeiro Na primeira linha Do tripode Além de ter também Uma redução De dano Caso você seja Chifrado Pelo boss Naturalmente As skills Que podem ser Counteradas Do boss Elas vem também Com uma investida Em direção A frente Do guardião Ou do chefe De abismo Que você tá fazendo Então essa condição De você ficar Batendo na tela Por mais tempo Não precisar De um timing Muito exato Também não ser Derrubado E ter o seu dano Recebido reduzido É o que deixa O dreadnought Sem dúvida Com a melhor skill De counter Do jogo Ponto Além dela ter Apenas 10 segundos De cooldown Essa categoria Sem dúvida Nenhuma Dominada Pela classe Que acabou De chegar No nosso servidor O destroyer E pra fechar O nosso conjunto De habilidades Roubadíssimas Nós temos A categoria Stagger Tá bom O earth smasher Seria a minha opção Do destroyer É uma habilidade Que tem o stagger Highest É o maior stagger Do jogo Porém Ela foi mudada Antigamente Ela quebrava a armadura Também Do seu alvo Em 24% Por 4 segundos Isso foi retirado Além de ser uma skill Que tem Atordoamento No padrão da skill Que você não precisa Usar nenhum tripode Pra ela Pra ela funcionar Porém é uma skill Que tem uma animação Muito longa Não tem uma área Muito grande De acerto E também não tem Nenhum tipo de imunidade A derrubada Então ela é complicada De ser utilizada E por todos esses motivos Eu vou deixar O earth smasher De fora Mas vou deixar Uma menção honrosa Porque essa skill Costumava ser Muito sinistra E aí Sem dúvida nenhuma E eu sei que o gun lancer Tem skills muito legais Também De stagger Eu sei que o artilharia Também tem muitas Skills legais De stagger Mas não tem como Competir com Seismic Hammer É uma skill roxa Do destroyer Que quando você usa Te gera 30% Do seu life Em escudo Mais 45% De dano bônus Acerta em volta Do personagem inteiro Com esse tripode De starving strength E você pode escolher Entre redução de cooldown Ou tenacidade Imunidade a derrubada Apesar de ser uma skill Com uma animação Muito rápida Seismic Hammer Conta com Party Break Level 2 E stagger high Que quando você alia Com a runa De stagger Mais 30% A runa lendária É sem dúvida nenhuma Uma das skills Mais roubadas Do jogo Além de ter Um dano Demolidor Tá na hora Do nosso Z A nossa identidade E também O engraving De classe Eu escolhi Pro nosso personagem Que é essa Colcha de retalho De todos os personagens Do jogo O remaining energy Da Deathblade E também E também O blade surge Que é o Z Da Deathblade Que consome as bolinhas E causa este efeito Quando eu tava pensando Nos engravings Mais roubados Eu pensei nos engravings Que aumentam em 36% O seu ataque power Que são o remaining energy E o engraving de control Da Glavier Porém o engraving de control Ele não aumenta A sua velocidade de ataque E a sua velocidade de movimento Assim como o glorioso Remaining energy Além disso O Z Causa esse blade surge Que dá um daninho decente Mesmo se você não tiver usando O engraving de surge Da Deathblade Que é enormemente Popular E roubado Inclusive foi nerfado agora No patch que passou Tirando que é muito fácil De manter o remaining energy Ativo o tempo inteiro No seu personagem E pra fechar com chave de ouro Nós temos aqui O awakening Do nosso personagem Com as skills mais roubadas Do jogo Que é o Ali Tennis Judgment Ele tem um dano Insano Recarrega metade Da sua barra De identidade Tem o alcance De 24 metros E dá um escudo De 80% Da vida Do seu personagem Pra todos Os seus parceiros Dura 10 segundos E tem um Stagger Mid Foi especialmente difícil Escolher o awakening A gente tem Tantos awakenings Muito legais De várias classes Mas o do paladino É inigualável É importante trazer também Que o awakening da barda Gera um escudo maior De 100% Da vida máxima da barda Porém a barda Em geral Tem menos vida máxima Menos vitalidade Do que o paladino Então os escudos São comparáveis Tirando Que o awakening da barda Não traz tanto dano Quanto o Ali Tennis Judgment E só tem um alcance De 12 metros Então o do paladino Tá aí Como o top 1 Awakening Mais roubado Do jogo E aí Gostaram desse tipo De discussão Sobre as skills Sobre as classes Se você tem Alguma outra skill Que é roubadíssima E ficou de fora Dessa lista Coloque nos comentários Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga como ogro A partir das 4 da tarde Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente